Eu vou fazer outro comentário agora, que eu poderia ficar quieto, tá ligado? Mas eu vou aqui, humildemente, pedir licença pra poder falar pra vocês. Ó, vamos lá. Tarisland. Tarisland. Pode puxar a VOD, pode puxar coisa das antigas. Tarisland vai ser o novo World of Warcraft, sem pay to win. A empresa só vai monetizar em cima de skinzinha e não vai ter mensalidade. Parei pra pensar, eu falei, mano, não tem como. Falei em live, inclusive. Aí o chat, lógico que da LOL vive só de skin. Falei, mano, é diferente, é MMO, mano, é progressão, tá ligado? Os caras não tem como. Alguma coisa os caras vão monetizar. Não, vai ser só skin, vai ser só skin, vai ser só skin. Beleza. Saiu o beta agora. O jogo realmente tá muito bom. Provavelmente a gente até jogue, porque o jogo parece ser da hora mesmo, tá ligado? Mas, cara, eu tô de boa. Eu vou jogar o jogo porque eu achei maneiro o jogo. Eu achei legal o Tarisland, quando lançar. Agora eu não vou testar o beta, não. Vamos lançar na joga pra brincar, se for legal não é que continua. Mas, assim, falar que eu me iludi falando que o jogo não é pay to win, pô, me desculpa, cara, todo jogo, assim, normalmente tem um pay to win. Ah, World of Warcraft não tem. Beleza, tem mensalidade. Algum dinheirinho você vai ter que gastar. A empresa, mano, que faz o jogo é uma empresa, tem que pagar as contas dela, tá ligado? Falar que MMO vai viver de skin é difícil, cara. Aí lançar um passe lá. Pô, beleza, mas o passe é 20 reais. Beleza, mas eu posso comprar 100 passes por 2 mil reais e botar no mercado e pegar ouro. Aí, tipo assim, pô, mano, eu compro no mercado inteiro, tá ligado? Tipo assim, beleza. Tem algum problema com isso? Não tenho. Eu acho da hora. Quem quer gastar, gasta. Quem não quer gastar, não gasta. Quem quer ter o passe sem gastar 20 reais, farma ouro e vende. Todo mundo se diverte da maneira que quiser. Às vezes o jogo é pra você, às vezes o jogo não é pra você. Tá tudo certo, tá ligado? Agora, tipo assim, se iludir e falar que o jogo não ia ter pay to win, me desculpa, cara. Mas isso aí eu nunca acreditei. Dezembro do Tales Land, mas tem vários outros jogos recentes que o pessoal tá falando que, pô, tipo assim, não vai ter pay to win. Cara, o Asks of Creation eu acredito que não vai ter pay to win. Porque vai ter mensalidade. Tá tudo bem, tá ligado? Entendeu? E eu prefiro que o jogo tenha mensalidade de pay to win, pra ser bem sincero, tá ligado? Ah, não, MMO bom tem que ser MMO, que não tem pay to win e tal. Beleza, mano. Talvez seja o gênero que você mais gosta. Mas tem tanto jogo bom, tanto MMO pra gente jogar, cada um joga o que se adequa mais, tá ligado? Agora eu falo assim, não, o jogo não tem pay to win, é melhor, porque o que vai valer é a sua dedicação e tal. Beleza, você vai jogar sozinho? Só você na conta? Vou, beleza. Ó, tem aquele cara ali. Aquele cara ali, ele vai jogar em três pessoas na conta, a conta vai ficar ativa 24 horas. E se duvidar, ele vai contratar um cara pra te dar KS. Pra você tá justo? Não. Então, esquece essa parada e só se diverte. Do jeito que dá. Depois que a gente cai a ficha que as coisas na vida real não é muito sempre justas, a gente entende dentro do jogo também. Então, esse lance de jogo não ter pay to win, ser justo, porque lá eu vou ter meu mérito. Eu não vou bater nos outros com dinheiro. Usaram muito essa fala no mirinha e tal, não sei o que. Beleza, mano. Vai jogar um long dota, que é mais skin mesmo e tal. Agora, o MMO, cara, é RMT, sempre tem, né? Se é RMT, é muito tempo. A progressão mitigatória não é uma partidinha, tá ligado? Rápido. Eu acho que o futuro de qualquer jogo que, aspas, tem como você ganhar dinheiro, ele tem que ser no minimamente divertido, mano. Tá ligado? Porque é isso da vida útil gigante pra ele. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br